Todo mundo se preparando pro pôr do sol. Que sorte, mano. A gente pegou o telescópio aberto. Um bloco sólido de ferro, mano. Uma mulher foi atingida por um meteorito. Essa cratera aqui, mano. Seja bem-vindo a mais um vídeo do Visitando os Lugares do GTA na Vida Real. E hoje a gente tá no Observatório, rapaziada. O lugar icônico do GTA. E eu vou mostrar lá dentro pra vocês. O pôr do sol aqui na Califórnia é um negócio absurdo, mano. E ó, uma coisa que dá pra fazer no GTA e é igualzinho na Vida Real. É os envoltas aqui do Observatório. Ah, olha que da hora. O telescópio tá aberto ali. Que da hora, mano. E eu acho que ali em cima você consegue subir pela escadinha ali na lateral. E você consegue acessar o telescópio pra dar uma olhada. Vamos ver se eu consigo. Eu sei que tem fila, às vezes tem que pagar. Mas vamos esperar agora de noite. Nossa, olha esse pôr do sol, mano. E vamos ver se eu consigo entrar lá dentro pra mostrar pra vocês. Geralmente, nos lugares do GTA, no jogo é muito menor do que na Vida Real. No caso do Observatório, eu acho que é igual, mano. O tamanho parece ser muito parecido. Eu acho que eles fizeram uma cópia bem, bem igual mesmo. Pra poder ficar... Esse daqui é um dos grandes marcos da cidade, né? Então, que nem o prédio mais alto do jogo, que eles fizeram igual, eu acho que eles fizeram fazer isso aqui igual também. Então, aqui a gente tá na lateral do Observatório. E eles copiaram igualzinho, mano. Então, se você perceber, ali tem os arcos que a gente vai agora. Tem essa bola maior, que é o teatro lá dentro. E aqui na lateral tem esses quadradinhos que também tem no jogo. Tem o quadradinho lá de baixo, que dá pra ir. Aqui tá com a fila pra um show que vai ter a princípio. Que você paga 10 dólares e consegue ver os planetas em tempo real e tal. E, que nem no jogo, aqui tem esses arcos que dão diretamente pra cidade. Vamos ver se eu consigo um espaço aqui pra poder mostrar pra vocês que tá bem lotado aqui hoje. É verãozão, tá ligado? Tamo em agosto. Então, apesar de ser quinta-feira, muita gente veio aqui aproveitar o dia. Porque o negócio é muito bonito. E, além de tudo, no pôr do sol, o negócio fica brabo. Vocês estão ligados nesses arcos aqui, mano? Igualzinho do jogo, igualzinho. Inclusive, aqui tem um TikTok muito engraçado. De... Que o cara vem com o Dirigivo a milhão, assim, bate, explode, ele se joga. Daí o Michael faz um barulho de... Se machucando. E daí ele fala... Hey, Davey! É bem aqui, mano. E olha só... A cidade... Mano, a cidade aqui é muito mais longe do que no jogo. Tipo, se você vem aqui no GTA, você consegue ver a cidade muito mais perto do que aqui. Mano, a cidade tá lá longe. Eu preciso dar todo o zoom da minha câmera pra começar a conseguir ver. Aquele ali é o prédio mais alto do jogo. Do Maze Bank. Então, pra vocês terem uma ideia. Ó, vou tirar todo o zoom da câmera. É muito longe. Rapaziada, essa cidade aqui tem mais de 100km de diâmetro. Ela é muito grande, Los Angeles. Então, cara... Fica tudo muito longe. Se o GTA fosse fazer igual, ia ser impossível. Aquela luzinha ali é um estádio de futebol. Que tá acesa, que não tem no jogo também. Mas a grande quantidade de prédios é bem parecida no jogo. Só que falta um monte de coisa no caminho, né? Tipo, eles diminuíram. Tem menos casas, menos ruas, menos quadras. Mas o legal é que também tem no jogo essas trilhas. Que serve pra você fazer e chegar aqui no observatório. Se você quiser fazer um passeio mais natural, assim. Tipo, entrar em contato com a natureza e tal. Eu não fiz. Subi de carro, estacionei o carro. Mas a galera faz, tá ligado? E se você olhar pra lá, tem as casas dos ricaços. Que é onde o Michael comprou a mansão dele. Que é em Hollywood, então é tudo aqui, tá ligado? Ali pra baixo também tem. É tudo mansão com a vista pra cidade. Então aqui é um bairro ultra de rico, né? Porque essa é a vista que o Franklin tem daquela mansão que ele comprou. Não o Michael, o Franklin. Então ele mora provavelmente por aqui, tá ligado? No último vídeo de visitando os lugares do GTA na vida real. Eu gravei a casa do Franklin. Uma mansão que é igualzinha. Se você quiser, entra lá. O vídeo vai estar na playlist e você não vai se arrepender. Eu vou te mostrar o restante da parte de fora do observatório, que é igual. E aí a gente vai pra parte de dentro, que é muito legal também. Então a gente passou pelo túnel. E aí a gente sai aqui do outro lado. E ali embaixo, mano, é igualzinho. Tipo, cara, sem tirar nem pôr. Esses quadrados aqui na lateral é igualzinho. Mano, é muito igual, sério. Agora tá todo mundo se preparando pro pôr do sol aqui no observatório, que é muito da hora. E eu vou mostrar pra vocês tudo desse lugar. Vou mostrar mais a fundo. Já apareceu num vídeo de visitando os lugares do GTA na vida real aqui do canal. Mas hoje eu vou te mostrar lá dentro. A gente vai conhecer tudo desse lugar, que é muito da hora. A começar por esse monumentinho aqui, que é bem parecido no GTA. Ele meio que segue o mesmo formato. Mas no GTA é uma imagem diferente, né? É a mesma coisa que aconteceu lá no Venice Beach, na praia. Que eles não podem copiar uma arte, porque tem copyright. Então tem direitos autorais. Então eles fazem parecido, mas não fazem igual. E aí, uma das diferenças é que aqui tem um estacionamento bem grande. No jogo o estacionamento é bem menor. E aqui também é meio diferente o jeito que você chega aqui em cima. Mas o observatório em si, cara, é praticamente um copiar e colar pro do jogo. E o engraçado é que quando eu venho aqui, eu sempre me lembro de uma cena de eu e os meus amigos jogando GTA. Em que a gente tava encerrando uma missão do roubo, do cassino aqui. E o meu amigo jogou uma granada. No final da missão a gente tinha feito tudo, mano. A gente tava três horas jogando. Meu amigo jogou uma granada só de brincadeira. Matou o personagem principal que tava conversando com a gente. Ah, eles tão dando palmas pro pôr do sol. Que tá acabando. Meu amigo matou o personagem principal e a missão falhou. A gente teve que começar tudo de volta, mano. Foi umas duas horas, mano. Foi horrível. É o roubo do Doomsday que a gente tava fazendo. Meu Deus do céu. Agora vamos subir ali em cima. Pra eu mostrar pra vocês como até a parte que a Rockstar nem imaginava que você ia subir. É igual, mano. E o engraçado aqui também é que não tem ninguém que fale inglês. De tanto turista aqui. É indiano, é japonês, é chinês. Eu falando português, espanhol. Umas línguas que eu nunca ouvi na vida. Que eu não sei nem distinguir qual que é. Então, cara, o pessoal do mundo inteiro vem aqui. Inclusive eu vi uma criança falando que era igualzinho do GTA. E que ela tava em choque. Que a cidade inteira era igual do GTA, tá ligado? Ó, para o telescópio. Vamos lá. Dois mil anos depois. Chegamos. Olha só como é que é aqui em cima, rapaziada. A gente tá meio que no telhado, né? E daí a gente tem a bolinha do teatro aqui. Aqui a gente só tem alguns ativamentos de constelação mesmo. E daí aqui a gente tem o telescópio ali no lateral. E aqui em cima não tem quase nada, que nem no jogo. Mas no jogo você consegue ver que tem essas luzes igual. A textura do prédio é igual. Tem as portas. Então essa lateral é igual. E também tem essas portas aqui. Para entrar lá dentro no telescópio. Igualzinho na vida real. Então dá para ver que eles vieram aqui. E eles realmente texturizaram as portas igual, mano. A porta verdinha e tal. Que ela na verdade é de ferro, né? Que enferrujou e ficou verde. Ou é cobre. Eu acho que é cobre que fica verde. Porque aqui tá bem cor de cobre. Então, mano, é uma estrutura muito bonita. E olha ali. Cara, que sorte, mano. A gente pegou o telescópio aberto. Da outra vez que eu vim ele tava fechado. E em manutenção. Eu acho que essa daqui é a fila. Para entrar no telescópio e dar uma olhada. Tá grandinha, mano. Tem muita gente hoje. Olha que da hora. E aí aparentemente você consegue entrar ali dentro. E ver o que o telescópio tá apontado. Que deve ser algum planeta que tá por ali que não dá pra ver. Quando a gente pega uma imagem de drone, você consegue ver ainda mais o quão igual é. Se os gráficos do GTA V fossem iguais aos do GTA VI, não ia dar pra ver a diferença entre o real e o falso, mano. Porque os gráficos tão muito da hora no novo GTA. Tô muito animado. Inclusive, eu vou gravar os lugares do GTA VI na vida real muito em breve. Antes do jogo lançar, tá ligado? Vai ser absurdo. Então fica ligado. Já se inscreve aqui no canal. E comenta aqui embaixo quais lugares do GTA VI você acha que eu devo visitar. E se tem algum lugar do GTA V que eu ainda não fui e que você quer que eu grave. Comenta aqui embaixo também. E ó, a gente tá bem aqui no Griffith Observatory. O nome é diferente, né, no jogo. Mas já dá pra ver que a pracinha aqui é igual, igual, igual. O desenho e tal, aquela construção ali, aquele monumento no meio. É muito parecido, mano. Que da hora. E bem aqui no jogo, você encontra uma pista de uma aparição ET que teve em Los Santos. Então, se você não sabe disso, mano. Tem várias pistas espalhadas pelo jogo inteiro. De uma aparição ET. E eles formam uma história muito da hora. Mas é só pra quem é muito profissional que já achou essas pistas. Ou quem pesquisou na internet. Eu pesquisei e visitei todas. E é muito da hora, mano. Se você não sabe isso no jogo, dá uma olhada. Volta a jogar. E dá uma procurada nisso que é muito da hora. E agora a gente vai entrar no observatório. Que no jogo não tem como. Mas na vida real é um museu super da hora. Eu vou mostrar pra vocês. Cara, eu nem acredito. Olha que da hora, mano. Até a porta do lugar é igual. Você tá maluco. E o da hora é que o museu é grátis. E entrando aqui tem um pêndulo de Foucault, rapaziada. O fio vem lá do teto. E vai descendo aqui embaixo. E esse é um experimento que um físico fez antigamente. Que comprova a rotação da terra. Então, conforme a terra vai girando, esse pêndulo para de girar nessa direção. E aí ele bate naqueles negocinhos ali, que são pezinhos. E derruba. Comprovando que o dia é dado pela rotação da terra. Então, olha só. A direção. Tem até um mostruário aqui que a direção do pêndulo ao meio-dia é daqui pra lá. E agora, como a gente já tá perto das sete da noite. Ele já fica diferente. E aqui dentro do observatório é um museu de ciência. Obviamente, né? De ciência e astrologia e tal. Então, é bem legal. Esse observatório foi construído pra observar as estrelas. Tem telescópio aqui e tudo mais. Dá pra gente dar uma olhada no telescópio. Eu vou ver se consigo gravar pra vocês. Mas tem vários experimentos da NASA. Tem várias coisas. É muito da hora. Na verdade, é astronomia, rapaziada. Astrologia é coisa de horóscopo. De signo. Eu falei errado. Olha só que da hora, rapaziada. Aqui a gente consegue ver uma imagem em tempo real do sol. Que usando o telescópio aqui do observatório. E um filtro de hidrogênio. Então, essa daqui é a imagem do sol agora. Muito da hora. Olha só como é que funciona o observatório. Entra o sol, baixa uma série de espelhos e chega até a gente aqui. Então, tá chegando a luz do sol ali e dá pra ver ele lá dentro. Uma coisa bem legal que a gente aprende em física. E eu que fiz engenharia química. A gente viu muito e agora tem um experimento aqui no museu. É que a luz consegue dizer do que é feito o sol. Então, por exemplo. O sol, ele emite uma luz. Que você, através disso aqui, consegue saber. Através desses riscos, consegue saber do que ele é feito. E aí, esse experimento, como é que ele funciona? Tá aqui na nossa frente, mano. O sol entra aqui, então passa pelos espelhos, que nem no outro. E aí, ele passa por aqui, que é uma pequena fenda. Se você já fez física ou tá fazendo física na escola, tem essa pequena fenda aqui, que daí separa os raios e a gente consegue ver ali onde a Isa tá vendo todo esse espectro das cores aqui. E foi assim que eles descobriram do que o sol era feito. Eu não sei se eu consigo mostrar na câmera, mas ali dentro, olha só. Você consegue ver o espectro do azul agora. Então, tem vários risquinhos que estão faltando. Tá vendo? Ó. Tá vendo? Tem vários riscos faltando. E aí, os átomos, dependendo do átomo que você tá vendo, ele emite um risco preto desse. Ou seja, falta de luz nessa frequência. E aí, você consegue saber do que o sol é feito. Muito da hora. É, rapaziada. O vídeo do GTA também é ensinamento, é educativo o bagulho aqui, mano. Cara, é que é muito da hora aqui dentro, sério. E é gigante. De fora não dá pra saber o tamanho. É muito da hora, mano. É muito grande. O museu é muito da hora. Aqui em cima a gente já viu praticamente tudo. Agora a gente vai descendo o subsolo, que tem muito mais coisa. Eles têm uma parte aqui toda de meteoros e cometas, que caíram na Terra. E tem as pedras de verdade. Então, tem meteoritos reais, mano. Tipo, essa pedra aqui não é uma pedra qualquer, mano. É um meteorito que caiu na Terra, tá ligado? E aí, você consegue tocar neles e tal. Esse daqui é um meteorito de ferro, segundo a placa. E, cara, é um bloco sólido de ferro, mano. Caiu aqui, tá ligado? E aí, tem uma história mais engraçada que eu já vi, mano. Uma mulher foi atingida por um meteorito, cara. Olha isso aqui. A mulher foi atingida pelo meteorito na barriga. Ficou roxo. O meteorito passou pelo teto. Atingiu lá na barriga. Imagina você convencer a professora que você não pode ir pra aula porque um meteorito atingiu você, mano. Ela nunca vai acreditar. Ah, eu faltei à escola porque o meteorito me atingiu, mano. E se liga. Aqui tem alguns meteoritos que atingiram a Califórnia, tá ligado? E aí, tem esse aqui que foi o maior, de 82 quilos, que fez essa cratera aqui, mano. Gigantesca. Aqui tem mais alguns. E o mais da hora, mano. Olha aquele meteorito ali. Ele é feito de ferro, mas olha a textura do ferro lá dentro, mano. É absurdo. É totalmente diferentão, tá ligado? Daí, eles pegaram um e puliram ali pra ver como é que ficava. Igualzinho ferro mesmo. E aparentemente, os meteoritos ou são de ferro, ou são desse stone, que eles chamam material. De meteorito mesmo. E aí, você consegue tocar neles. Dá pra você sentir a textura aqui, ó. Então, dá pra você tocar no meteorito de ferro, que é ferro normal, né? Igual ferro. E tem esse stone misturado com ferro. E tem só o stone, que parece tipo granito preto. É uma pedra, mano. Cara, imagina, a mulher mais azarada do planeta. A mulher foi atingida por um meteorito. Não tem como ficar mais azarado do que ser atingido por um meteorito, cara. Eu fiquei... Eu fiquei em choque. A mulher em casa... Do nada, plau! Bate uma pedra nela, tá ligado? Uma pedra do espaço. Ela olha a pedra e fala, mano, que porra é essa? Muito da hora, mano. Tem um eco absurdo ali, você viu? É isso aí, rapaziada. Esse foi mais um vídeo da gente visitando lugares do GTA na vida real. Mano, se você puder, comenta. Manda esse vídeo pros seus amigos. Manda pros streamers darem uma olhada e assistirem live. Pra me ajudar a crescer o meu canal. Tudo que eu mais quero é conseguir viver aqui nos Estados Unidos de conteúdo, tá ligado? Vira aqui sempre. E ficar indo e voltando do Brasil pra poder gerar conteúdo pra vocês seria o meu sonho. Conteúdo de carro, conteúdo de GTA, conteúdo de tecnologia. Inclusive, eu tô preparando muitos vídeos da hora nessa viagem. Mas o tempo é curto, eu tenho que aproveitar. Então eu vejo vocês na próxima. E nunca se esquece que todos os seus sonhos vão virar realidade. É só você trabalhar duro e nunca desistir. Nunca esquecer de seguir sempre em frente.